Hei amigos, aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos estamos aqui novamente em Raft Wars galera. Hoje eu estou aqui nele pra fazer uma gameplay completa. Um jogo nostálgico, um jogo de navegador gratuito que eu postei brincando agora 1º de abril, mas eu resolvi trazer aqui uma série novamente de jogos clássicos de navegador gratuitos que você também pode relembrar apenas procurando na internet e jogando junto. Então vamos nessa, vamos completar então Raft Wars. Raft Wars é um jogo curto e é o bebê que está na praia brincando e simplesmente vem piratas. Ele está aqui só brincando, fazendo seu castelo de areia. A criança está tranquila. E aí do nada galera, chegam os piratas. Os piratas chegam aqui e falam o seguinte bebê careca, você não vai brincar porque você... Ah, ele achou o go... Ah, está vendo só? É ouro. Ele achou ouro, ele achou... Que isso bebê? Que isso? A história é muito mais do que você imagina. Você pensou que a criança estava só brincando na areia? Só que não. A criança saiu no jornal porque ela está encontrando um monte de tesouro. Aí o pirata aqui também é careca. Tem barba. Fala o quê? Esse tesouro é meu. Aí as crianças falam o seguinte, precisamos nos juntar irmão, para defender o que é nosso. Vamos nessa galera. Então, depois de todo esse tempo eu pensava que era apenas piratas querendo brigar com uma criança. Mas a criança achou ouro. Quem disse que é dele? É do pirata. Então, é o seguinte, vamos lá. Aqui a gente já conhece as instruções. Vai ser bala na agulha. Toma. Eu acertei melhor do que quando eu apresentei no primeiro de abril. Vamos nessa galera. Ih rapaz, que isso? Nossa, mas mandou aonde essa bala? Então, toma aí. Nossa, acertei melhor galera. Minha mira está melhor. Só que como ele é um pirata um pouco mais resistente, então ele precisa tomar um pouquinho mais de bolinha aqui. Toma. Nossa, mas aí foi na lapa. Pei. Menos 79 na cara. Dói mais, né? E vamos nessa galera. Comemorando, olha lá. Seguinte, ganhamos 1978 e agora eu posso fazer compras, comprando uma granada ou comprando aqui um míssel. Ou eu posso fazer o upgrade no meu raft e ter um cachorro. Vou fazer o upgrade e vou comprar uma granada. É isso. Vamos lá, porque a granada vai funcionar muito bem. Principalmente nesse pirata aqui que está com um chapéu de chifre. E nesse outro chapéu de chifre também. Os dois vão ser atingidos de uma forma boa. Se eu acertar, bonito. Acertei bonito, galera. É isso. Os dois já era. Nossa, acertei o terceiro ainda. Caramba, eu quase fiz uma kill tripla de cara. Caramba, eu estou melhor aqui, galera. Então, toma. Nossa, na cabeça aí não dá. Aí acabou, amigo. Acabou. Comemora. Ganhamos 2302. Caramba, eu estou bem melhor. Eu vou comprar agora. Vou fazer outro upgrade, galera. Vamos fazer mais upgrade. Agora um míssel e uma granada. E agora vamos enfrentar uma fase que eu fiquei até que um pouquinho empacado. Até perdi, né? Nível 3. Eu nunca zerei o Raft Wars. Eu já trouxe esse game há muitos e muitos anos atrás aqui no canal. E agora... Ai, caramba. Errei. E agora estou na minha revanche e eu quero concluir esse jogo para eu falar. Finalmente zerei esse jogo clássico maravilhoso. Toma. O melhor é as vozinhas das crianças. É tudo isso. Não, 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 não. Não. Esse aqui é o único que tem cabelo. Tá, galera. Primeiro eu vou pegar aqui a distância. Eu acho que é isso aqui, ó. Eu acho que é isso. Vamos ver. Um pouquinho mais forte e eu vou mandar a granada. Então, eu vou manter o mouse onde estava. É, apesar que eu já tirei um pouquinho o mouse. Vou colocar a granada. É isso aqui, ó. É isso, é isso. Ah, caramba. Agora foi forte, tá vendo? Não é fácil. E o hipopótamo, ele serve como uma barreira. Então, ele acaba atrapalhando. Tá, agora acertou os 3. Essa fase já é mais difícil. Toma também, então. Vou lançar o míssel, galera. Só que o míssel eu acho que ele vai mais reto. Aí tem um problema, né? Olha lá. Não! Acertou o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho tá vivo ainda. Tá. Vou lançar o míssel. Toma! Na cara! Essa foi a minha revanche. Balaço. Explosivo. As crianças ficaram ricas a ponto de utilizar um míssel, né? Bom, o próximo upgrade é 1.500. Eu não sei se ainda tem upgrades, porque eu não tenho dinheiro. Tenho só 816. Vamos comprar aqui. Não vou comprar nada, não, galera. Vamos aqui da forma raiz, ó. Bora! Agora começou a molecada. Os piratas foram eliminados. A molecada ali quer o meu tesouro. O que acontece, ó? Acontece que você já sai do jogo. Ih, ele tá vivo ainda. Ele parece que tá com uma bazuca. Tá, ele tá tacando bolinha de tênis. Enquanto eu tô tacando bolinha de tênis também. O dele é de beisebol, na verdade. Então, toma! Nossa, a criança ali não tinha nada a ver. Só tava boiando. A criança só tava boiando e tomou na cabeça. Ah, não, Ronaldinho. Eu vou te vingar. Toma. Foi headshot, mas ele ainda tá ali, galera. Olha, ele tá bravo. Não pode xingar aqui não, viu? A criança tá em cima do jet set. Errou! Tá. Agora minha vingança. Vou vingar o Ronaldinho. Isso! Vingamos o Ronaldinho. Agora sobrou só o mais fácil, né? Só esse cabeludinho aqui, ó. Hum, acertou o bebê careca. Tá, nós vamos nos vingar. Toma. Não! Acertou logo a ponte. Aí deixou o Godenote triste. Tá, agora é a hora da vingança e vai ser um balaço, galera, ó. Toma. Bem no meio da barriga. Não teve nem chance. Bom, não gastamos nada. 1.358, mais o total que eu tinha. Mais um upgrade. Meu Deus, isso aqui tá ficando bom. Olha só o que nós vamos enfrentar ali embaixo. Então o que eu vou fazer? Granada vai ser importante nesse desafio, ó. Se eu acertar aqui no meio deles, ou acertar esse careca, eu acho que a granada já faz um estrago, tá? Eu acho que já é um triple kill. Eles estão altos, então. Granadinha. Toma. Acertei. Só que só vai acertar... Só acertou aquele ali, na verdade, né? Eu queria que pegasse aqui, a cabelo arrepiado. E aí... Que isso, shuriken? Que isso, mano? Vocês estão lidando com crianças ricas, pô. Vingança. Nossa senhora. Cara, os jogos de navegador eram maravilhosos, galera. Implacáveis. Desculpa, mas eram maravilhosos. Não tem como, cara. É muita coisa boa. Toma. Ah, foi muito alto. Não acerta essa shuriken. Eu estou invicto esse tempo todo. Tá, ele tá apelando, galera. Parece que tá cada vez mais ficando difícil. Só que eu não desisto. Eu não desisto. Hum... Não, ele vai errar. R. Errou, amigos. Errou. Duas vezes. Maravilha. Agora minha chance de revanche. E de eliminação. Tá, muito alto. Muito baixo. Tem que ser no meio disso. Ah, lascou. Calma, eu tô vivo ainda. Nossa, galera. Agora é a última chance. Aí, vai baixo. É alto, baixo, alto. Não tem, não tem o médio. Erra, erra, por favor. Ele errou. Mas ele me acertou ao mesmo tempo. Mas vai ter revanche. Pode comemorar. Aqui, se comemorando. Relaxa. Vamos lá. Agora minha vingança. Quero nem saber. Agora eu vou destruir eles. Eu já sei o ponto certo. É que não pode acertar o hipopótamo também. Olha lá. Pronto. Todos foram eliminados? Só sobrou você, né? Tá vendo? Um acerto desse já deu quase a vitória. É hora da vingança, galera. Não. Ele tem uma coisa com esse bebê careca. Que ele chega dando rasteira. Agora, hora da vingança. Toma. Olha isso. O que eu errei naquele, eu acertei fácil agora. Vai entender, né? Eu vou até fazer mais pontos. Porque todos ficaram vivos, ó. Completando o nível. Acertamos, né? Aqui estão 1.200 de crédito. E também o tempo usado. Então você tem tudo um bônus. Agora. Tá. 1.500. Não tem mais upgrades. Então tem 2.300. Vou comprar isso daqui. Tô preparado. Tem um aqui que tá bem fácil de acertar. Eu achei esse piratão aqui na... Eu acho que dá pra acabar com ele ali, galera. Tá, hipopótamo continua atrapalhando. Ó. Nossa senhora. Mereceu o like. Mereceu, hein? Olha lá. Que isso. Que balaço do balacobaco. Nossa, galera. Não. Eu vou ganhar muito dinheiro agora. Porque simplesmente... Hit me, baby. One more time. Tá, ganhei 1956. Eu não tenho upgrade. Meu Deus do céu. Agora começou a aparecer até índio. A tribo do... Medakawaro. Vamos lá. Vou pegar a granada aqui já. Vou pegar outra coisa, na verdade. Toma. Mano. Se ele ficasse vivo, não ia ficar mais. Nossa senhora. Rapaz. Que isso, gente? Que isso, mano? Arrebentou a criança. Hora da vingança. Acertei. Acertei bem neles, ó. Você quer fazer o quê? Explosivo? A gente joga explosivo de volta. Tem que jogar outra granada lá. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que o careca aqui... O mais velho já era, galera. Infelizmente, perdemos um guerreiro. E entrou outro. Não! Uma granada! Eu acho que tinha que ser... Talvez... Não tá errando? Isso tá perigoso. Lascou. Só sobrou o carequinha. Toma! É isso, galera. Ah, ele tá vivo ainda. Explosão. Erra, erra, erra. Errou. Perfeito. Hum, muito baixo. Tá, acertou o hipopótamo ainda. Hipopótamo, ele tá com uma cara de... Tá, errou. Errou, errou. Errou, 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 errou. Acertou. Não, não fica aqui no barco. Isso. Agora é minha chance, galera. Acabou. Isso. Consegui, galera. Eu fiquei preocupado. Eu pensei que não ia dar bom, não. Eu pensei que ia dar ruim. Não ganhei tanto, mas eu já tenho dinheiro suficiente pra comprar tudo isso que eu preciso. Vamos lá. Level 8. 5 shots. Tá, vamos lá. Agora, galera. Dá pra fazer o seguinte. Isso aqui, ó. Nossa senhora. Calculei totalmente errado. E se vocês analisarem, ó. A cada nível que passa, o acerto, a precisão deles fica maior. E isso é um grande perigo. Porque eles não podem acertar. Eu tenho que acertar, ó. Ah, não. Brincou muito. Brincou muito. Acabou. Acabou com a minha estratégia. Os dois mísseis. Acabou. Tá, vamos ver que eu consigo fazer isso aqui. Aquele ali tá vivo. O Ronaldinho tá vivo ainda. Então vamos ver, ó. Tá. Eu pensei muito que ia bater neles ali. Não acertei nada. Ai, o careca. Já era todo mundo aqui, praticamente. O carequinha também. Sobrou só o irmão mais velho. Vamos ver. Acertei. Ó, com um dano. Acho que um míssel. Eu já derrubo esses três. É isso, assim. O problema depois é esse, né? Caramba, eles estão acertando muito agora, galera. Não lembrava de ficar tão difícil assim, não. Olha lá. Acabou o headshot. O que ele tá olhando ali? O que ele tá olhando ali? Escaloneta. Até a cabeça. Errou, errou. Vai, erra. Erra. Errou. Às vezes o jogo dá uma chance, ó. E a gente tem que aproveitar essa chance pra o quê, ó? Pra ganhar. Ah, ele não caiu. Tá. Se ele não errar agora, é game over. Mas eu tentei. É, ele não... Óbvio que ele não vai errar, né? A precisão do jogo tá cada vez mais alta. Mas serve como exemplo. Vou comprar as coisas aqui de volta. E vou eliminar eles agora porque eu já tenho o ângulo certo. E foram duas derrotas até o momento. Mas agora... Ó. Toma. Ó. Um foi. Não pegou em cheio. Pegou na pedra. Eu acho que eu tenho que acertar um míssil nesse daqui, ó. Isso. Perfeito. É uma chance. É uma chance que eu... Na verdade eu vou... Eu tenho que usar o desenho do mapa aqui, ó. Pra ter uma base. Do que eu tô jogando. Do que eu tô acertando. Porque isso foi decepcionante. Ó, vou acertar esse aqui agora. Tá. Eu preciso derrotar esse do barco, galera. Esse daqui não para de me acertar. Preciso acertar uma granada nele. É isso. Nossa senhora. Mas a granada foi lá na lua. Ah, que pena. Não era pra ter sido tão forte assim. Porque daí não ia voar tanto. Mas você tá muito apelão, meu querido. Calma, ainda estamos vivos. Toma. Quanto, quanto? Isso. O do barco tombamos. Agora sobrou... O que é isso? Tem os dois aqui ainda. Errou. E... Errou nada. Foi em cheio ainda. Tá. Os dois aqui já era. Agora sobrou só o bebê. Aí é um outro ângulo. E aí é um outro ângulo. Ai, caramba. Mais alto. Mas tudo bem. Quem disse que ia ser fácil esse jogo, né? Vamos lá. Errou. Errou. Acertou. O jogo dá um tempo aí, pô. 48. Toma. Nossa. Mas era pra ter batido nesse aqui, ó. Agora esse aqui errou, galera. Errou. Perfeito. Me deu uma chance agora. Toma. É isso. Maravilha. E tem a cabeça de um mamaco. Aquele cabeça de um mamaco ali tá demais. Vencemos. Não sobrou muito dinheiro. E agora vamos enfrentar a gangue dos piratas. Com o seu barco e o seu jetki do bad boys. Que eu já vou arrebentar ele aqui, ó. Tá achando que pode ficar andando jet ski aqui, amigão? Toma. Que isso, mano? Que isso? Nossa senhora. Simplesmente mandou uma bomba. Nossa. Sem de dano. Acabou. Deve ser o final isso aqui, né? Boa. Boa. Dois. Dois eliminados. Foi um ataque perfeito, galera. Meu amigo. Nossa senhora. Ah, ele voltou. Tinha que ser um careca. Agora, o que ele tá mandando? Ele tá mandando uma granada. Ah, uma tartaruga. Já era. 100% de dano. Nossa senhora. Tá, vai acertar ainda, ó. Ó, ó, ó. Tá, lascou, galera. Acabou. Game over. Não cai na água. Boa. Se ele não acertar em cheio, temos uma chance ainda. Aí, ó. Beleza. Agora, o que você tem, amigo? Ele tem a mesma coisa. Tá, vamos ver. Errou. Tá. Ele não acertou em cheio, então ainda tem uma chance de eliminar ele. Agora é a última chance. Vocês acreditam? Vocês acreditam? Eu acredito. Eu acredito. Ele caiu na água. Fez barulho de água. É isso, galera. Essa foi por vocês. Vocês que estão acompanhando essa grande saga. Tá. Agora encheu de criança ali. Par set shot. Tá. Dá pra acertar um brinquedinho ali, ó. Quer ver, ó? Ó. Ah, não, mano. Eu acertei. Ali em cima. Essas crianças estão ficando tecnológicas. O que mais nós temos aqui? Eu comprei um torpedo. Então vai ser isso mesmo. Toma. Sai daqui, ó. Menino do jet set. Mano, o que é isso? Ele tá em cima de uma bota? Nossa senhora. Acabou com o meu jogo. Acabou com o meu jogo. Vamos lá. Eu acertei os pais. Ah, mas acertei o careca ali. Eu acertei meus pais presos. Então deve ser a fase final, galera. Ai, meu Deus do céu. Calma. Eu acredito ainda, hein. Eu acredito. Os dois ainda estão vivos. É agora. Toma. Segura eles, pai. E segura ela. Era só ela pegar com a corrente assim, ó. Segurar e... E zaz. Nossa, acabou. Acabou pra mim. Porque ele tomou uma porradinha ainda. Já era. Eu acho então que essa deve ser a fase final. Porque os pais estão ali. O que aconteceu ali? Quando deu o game over. Porque eu acabei simplesmente perdendo o ataque que era o mais precioso da granada. Então, assim, eu não posso errar nada, galera. Ó. Pronto, ó. Acertei os dois. Aqui já vai ser um mega dano. Tá bom. 86. 58. Maravilha. Agora eu tenho um chance bem mais alto do que antes, ó. Não acertou em cheio. Pronto. Temos a mira. Toma na cabeça aí, ó. Carequinha. Maravilha, galera. Agora todos ali estão com a vida baixa. Nossa, acertou em cheio. Vamos ver. Se for em cheio é 100%. Aí, caramba. Apelão. Vamos lá. Toma. Esse já era. Mas esse daqui... Se vocês pararem pra analisar, ele atrapalha. Porque ele é um acerto... Nossa, mano. Que isso, cara? Tá muito difícil. Não lembro se é tão difícil esse jogo, não. Apesar que eu nunca cheguei até o final. Toma. Por favor. R. Que se você errar agora, é game over. Errou. Errou. Boa, galera. Minha chance agora. Isso. Os pais estão salvos. Pais. Está tudo bem. Conseguimos. A vitória do único irmão mais velho. É isso, galera. Olha lá. Mãe, pai, filho. Yeah. 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 É isso, galera. Depois que conseguimos limpar a costa, Simon agora está feliz reunido com seus pais. Mas. Porém. Tem um segundo jogo. Então. Aventura. Que isso? O tesouro é nosso. Os pais jogaram a criança no meio do mar. O quê? Como assim, galera? Isso é cinema. Tá. Isso é mal. O pai e a mãe se viraram contra a gente. Agora precisamos recuperar nosso tesouro, né? E é isso, galera. Agora continuará no level 11. Agora. Então não acabou ainda. Eu acho que os pais é o final boss então, né? Toma. Ah, aí está longe, hein? Eu pensei que já acabava ali, mas não acaba ali, não. Errou. Vocês vão perder. Seus ambiciosos. Toma. Tá, a mãe já tomou um tapão ali, ó. Tá, agora o pai vai errar de novo. O bom é que está tudo tranquilo, né? Só usando bolinhas. Não! Infelizmente perdemos um. Eles também vão perder um deles. A mãe já era. É isso. Se eu não tivesse errado o primeiro ataque, eu já tinha ganhado. Ele vai acertar, né? Tá, mas ainda não foi um dano 100%. É agora, galera. Toma, na cara. A vitória é nossa, pai. Pai e mãe, ninguém manda vocês se virarem contra a gente. E é isso, galera. Recuperamos o tesouro, recuperamos nosso amigo. E é isso, ó. Terminamos. Depois da luta, de eliminar os caras maus, tudo isso, os pais, né? Agora voltamos a fazer aqui o Castelo de Areia. E finalmente zeramos Raft Wars. E tem um segundo jogo, se eu não estiver enganado. E se tiver, vou trazer para vocês. Então, nostalgia completa, do início ao fim. Um abraço, até a próxima e falou.